Ela Não Liga Ela Não Tá Nem Aí Pro Meu Pranto Pros Meus Aperos De Amor Pra Ela Meu Sentimento É Delírio Coisa De Admirador Eu Gosto Dela, Meu Deus Sonho Com Ela Dia E Noite Sem Parar Até Dormindo Estou Pensando Nada Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Ela Não Liga Pra Minha Paixão Me Sinto Tão Desprezado Fez Pouco Caso Da Minha Canção Disse Que É Papo Furado Ela Não Tá Nem Aí Pro Meu Pranto Pros Meus Aperos De Amor Pra Ela Meu Sentimento É Delírio Coisa De Admirador Eu Gosto Dela, Meu Deus Sonho Com Ela Dia E Noite Sem Parar Até Dormindo Estou Pensando Nela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho Pra Ficar Com Ela Daria Tudo Que Eu Tenho